Fala galera, fala família Monster, beleza? Então, pra quem não me conhece, Fernando Oliveira, Canil, R.O.M.B.K. Galera, hoje eu vim aqui pra conversar com vocês, falar sobre um assunto muito importante, né? Pra quem tira a ninhada aí, pra quem quer absorver as informações que vão ser úteis aí ao longo da sua criação, pra você que tá tirando a ninhada, então é fundamental seguir com esse vídeo aí e nos acompanhar. Não nos abandona não, fica com a gente aí e é isso. Vamos pra vinheta. Fui. Música 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 Então, galerinha, vou estar falando pra vocês aí, logo na sequência vou estar mostrando, né? O quanto é importante vocês tomarem alguns cuidados aí quando for tirar a sua linhada. Deixa eu chegar mais próximo aqui, acabei de acordar. Na verdade são seis horas da manhã do sábado. Eu vim aqui visitar minha família e é isso. Vamos acompanhar a gente aí na telinha aí, porque tem uns assuntos aí bacanas aí pra vocês. Por exemplo, você que tá tirando a linhada aí, agora mesmo nós tivemos uma linhada da, se não me engano, Frida, com Kong. É uma linhada muito bacana, muito homogênea, sete filhotes lindo. E, pô, a cruz é bem bacana, né? Tanto é, coloquei até o banner aí da cruz aí pra tá informando vocês aí, vocês tomarem ciência de o que aconteceu, como aconteceu e o que devo fazer se caso acontecer, né? É bem complicado, mas talvez a gente consiga uma solução aí pra que não venha acontecer o que aconteceu com eles e perder os filhotes todos. Essa linhada, galera, pra vocês terem ideia, foi uma linhada que nasceu bem, muito saudável e aos pouquinhos foi morrendo. Morreu um, morreu dois, morreu três, no fim acabou morrendo todos. E a minha percepção, o que eu entendo que tenha acontecido, seja o leite contaminado. O que já aconteceu várias vezes aqui com a gente, por exemplo, a Tóquio mesmo tá alimentando a linhada da Azor Há com Kong, porque, num determinado tempo em diante, o leite dela ficou contaminado. O que a gente diz que ficou contaminado? Porque é o seguinte, quando eles nace e coisa e tal, eles tão mamando lá, tá tudo certo, sai o colostro, aquele leite mais escuro, né? Mais verde, esverdeado. E logo na sequência eles mamando com alguns dias, não sei se tinha 10, 15 dias. E aí minha esposa percebeu, né, que o leite dela tava estranho. Aí começou a mexer nas tetas dela e aí viu que a teta tava saindo secreção. Saiu o leite branquinho e saiu um tipo, a secreção, né? Um pus, a gente chama de pus, mas seria a secreção meio esverdeada. A partir daí, os filhotes vão mamar um dia, dois dias, no terceiro dia talvez, eles vão começar a vomitar, porque eles tão, como é que se diz, é... Eles receberam esse leite contaminado e aí começam esses problemas. Os sintomas são vômito e diarreia, né? Eles tão intoxicados, já que o leite não tá legal, então eles começam a intoxicação. E como eles são muito novos, né, os filhotes dependem de mamar aí a cada duas horas, até menos, você vê, eles não saem da teta. Eles ficam o dia inteira, a noite inteira, puxando ali, ó. Então, pô, um tempo que eles param sem mamar, complica tudo. Por quê? Porque eles desidratam muito rápido, eles crescem muito rápido, mas também perdem, diminuem muito rápido. Você vê que eles nascem, por exemplo, eles nasceram menorzinho aqui, se eu não me engano, tinha 580 gramas. Saneada da Jane Faye, costuma ser sempre grande. A primeira que ela cruzou com a Ásia, ela deu um cachorro de 700 gramas, e esse agora até superou, se eu não me engano, deu 700 e alguma coisa. Então, você vê que com uma semana eles dobram de peso, bebendo leite, é. E imagina se eles ficam doentes 2, 3 dias. Eles deixam de crescer e, muito pelo contrário, eles diminuem, perdem peso, né? Parece que vai, a massa muscular, sei lá, gordura que ele tem conforme mama, vai sendo absorvida quando está com essa diarreia e com esse vômito, né? Então, fundamental e importante, de repente, vocês que estão assistindo esse vídeo aí, saber o que fazer. Nós tivemos um remédio que foi receitado aqui pela doutora, eu vou estar pegando aqui, deixa eu pegar logo agora, ou melhor, depois na sequência. A Jennifer, por exemplo, agora mesmo, depois de alguns dias de amamentar, são vários filhotes, pô, mais de 10 filhotes, e do nada ela, o leite dela contaminou. Só que, assim, imagina, eu não tinha o que fazer, a outra já está amamentando uma ninhada lá grande do Kong, então, não tinha como colocar. E o leite dela aqui, o começo, que é o colostro, são várias fases do leite, né? Então, o leite do colostro, que dizem, eu não tenho base para estar falando isso, mas, através de outras pessoas que falaram, é que o leite colostro é o fundamental para a vida do filhotinho, né? Porque ele vem, contém ali, mexiliza anticorpos, cria imunidade, essas coisas assim. Então, ele é o fundamental. Se eu tiro eles, coloco lá na toque, imagina, eles iam ficar sem esse leite. E, na sequência, vem o leite, de uma certa forma, por último, vem aquela quantidade de leite maior, imagina, eu coloco ela lá, que está jorrando leite para filhotes de um mês, um mês e pouco, que a quantidade é bem maior, eu coloco eles que acabaram de nascer, e eles, quando puxar, vem aquela, vum, aquela quantidade de leite grande, eles afogam, e aí vem a óbito, que depois que afoga, é complicado de lidar com isso e salvar o filhote, ainda mais para quem é inexperiente. Então, optamos por deixar nela e fazer o tratamento nela junto com eles. Então, com eles, o que a gente fez? A gente está com o probióticozinho, que é para cães mesmo, né? Deixa eu pegar logo na sequência, para a galera, olha só para vocês terem ideia, olha a quantidade de vermífago, ó, vários. Verme-pés, vermelho-ruz, lá para o verme, aqui tem outros, ó, mas não é isso que eu queria mostrar para vocês, não. A gente tem praticamente um laboratório aqui para os cães, né? Seria essa caixa aqui, ó, para você ver a quantidade, ó, gente. Não é fácil, não. Então, vou pegar um aqui, ó. A gente entrou com o probiótico, né, para regular a flora intestinal, ó, tá vendo? Enfim, só para não prolongar muito o vídeo. Está ali, ó, a mão em zona. Está meio desorganizado, né, galera? Mas é por conta dessas coisas aí. É, vamos lá. Está aqui a caixa, hein? Eu não sei como é que está sendo administrado isso aqui, ó. A doutora, se eu não me engano, foi a doutora, ah, não lembro também o nome agora. São três veterinárias, enfim, são três veterinárias que nos auxiliam aqui, né? E, ah, foi a doutora Luciana, se eu não me engano, que passou, receitou isso aí e ela está sendo cuidada. E você vê, é complicado, os filhotes têm que mamar e ela está com leite inflamado. Então, tem teta aqui, ó, por exemplo, tinha, né, não sei se ainda tem. Ó, deve ter aqui, ó. Ó, tem teta aqui, a gente tampou, porque estava inflamado e infeccionado o leite. Então, é bem complicado, está vendo? Cuidar dessa, cuidar da ninhada aí nesse momento aí difícil, é bem complicado. Então, a gente faz de tudo para mantê-los bem. Até para amamentar é difícil, porque ela tem dez tetas, nove tetas. E aí você tem que amamentar em paralelo, mas enfim, deixa eu voltar o vídeo aqui. Então é isso, galera, vocês viram aí a dificuldade? Naquela verdade, ele era, eram duas ou três tetas, as tetas de trás. Mas agora, a da frente acusou, não sei se é bicho chupando muito, dando aquela espancadinha. Eu não sei por que acontece isso, mas às vezes acontece. Eu achava até que era a gente, achando que tem pouco leite, começa a apertar a teta para poder, né, ficar mais esticadinho. E eles começaram a ter uma sucção, mamar ali. Aí acaba isso prejudicando, mas paramos com isso para poder, né, tentar entender e para que isso não venha a acontecer. Mas enfim, aconteceu de novo. E infelizmente não tinha outra cara dela, tinha toque, mas é o que eu falei. O leite dela já está na fase mais adulto, mais madura dos filhotes, né. Adulto não, mais maduro. E ao invés de ajudar, poderia prejudicar mais ainda, né. De repente eles afogarem e coisa e tal, então nós optamos por continuar tratando ela. Tampar aquela teta ali, a gente vai ali, espreme, tira o leite, tira a contaminação. Tampa de novo até, né, até sair a infecção. Remediando ela, remediando os filhotinhos, porque se caso aquilo... Porque são glândulas, né, mamárias, se não me engano. Eu não sou especialista para estar falando nisso, mas são dicas de criador, né. De quem tem experiência na prática, não na parte técnica. Então o que que acontece? Mesmo que seja tampado ali, eu acredito que como é interligado lá, né, as glândulas, ela vai passar para o outro também. Só que aquela quantidade de infecção, na verdade aquela quantidade de secreção seria menor, né. Porque nessas a gente não está ainda desenvolvendo e jogando para fora, as outras estão. Então a gente tampa ali e vai tirando de vez em quando, tampa de novo e por aí vai. Então isso passa para eles, já aconteceu com várias linhadas aqui. A gente perdeu vários filhotes, aconteceu com a Frida e o Kong, se eu não me engano. O nome dela é Frida, não lembro. Vai estar aí no banner aí que eu vou colocar como capa. E a gente acabou perdendo, no caso o colega lá, o Barba Ruiva, acabou perdendo a linhada toda. Mas já aconteceu comigo aqui também, eu perdi uma quantidade muito grande de filhotes. Então essa daí, graças a Deus aconteceu isso e eles estão sobrevivendo tão bem, já tem alguns dias. A da Tóquia aconteceu a mesma coisa, ela entrou com a medicação. Entra com o probiótico para poder já manter eles bem, né, porque aquilo ali já vai dando uma segurada. E ao mesmo tempo, remediando a mãe, né, filhotinho assim pequenininho, não é nem bom ficar dando remédio. O probiótico em si não faz tanto mal, é uma coisa que vai ajudar eles, né. É ter um suplemento alimentar além de regular a flora intestinal. Então fiquem atentos aí quando acontecer isso, né. Eu já dei algumas dicas aí baseadas na receita que a gente recebeu da doutora. No caso para ela, no caso para todos os filhotes lá, aquilo ali é um remédio que não precisa nem de receita. Porque você consegue comprar lá o probiótico, a vitamina, é um suplemento alimentar e além do mais também regula a flora, né. E vocês começam a vomitar, começam a diarreia, desidratam rápido e morrem rápido. Então tá aí uma dica para vocês aí, espero que vocês tenham proveito, né, dessa dica. E é isso galera, é bem complicado. Tá aí a ninhada aí, essa ninhada aí é do Berzila com a Berzila com a Jennifer. A Jennifer tem no seu histórico aí a primeira ninhada dela, foram 10 filhotes, agora tá bem parecida também, bem pareada. Então, ela tem um histórico de colocar uns cachorros bem bacanas para fora, bem grandes. A ninhada nasceu bem grande. Eu ainda tenho alguns disponíveis ali, essa ninhada quando nasceu já tinha 8 vendidos. E, enfim, uma ninhada que já estava praticamente já comprometida para a venda e eu não poderia perder. Então a gente está fazendo de tudo. E os filhotes estão bem, estão evacuando bem, não estão vomitando, estão com a saúde de leão. Essa ninhada é bem diferente das outras, que quando eles nascem, eles nascem bem, vamos dizer assim, bem... Bem vulneráveis, não sabem ainda onde é a teta, são bem de bobeira, ficam procurando a teta. Essa aí não, essa aí já acordou, já indo direto para a teta, já disputam a teta, brigam em um e empurram o outro. Então a ninhada é bem diferenciada, inclusive na questão de saúde. A ninhada é um... acaba sendo um imbride, né, do próprio imbride, line imbride, mas direto do Berzela. Porque ela é neta do Berzela, cruzou com o avô. Então vai ter uma concentração de sangue do Berzela bem bacana aí, né. Porém, eu acredito que é um pouco mais de cernelha, porque ela é maior do que o Berzela. A gente levou ela lá para inseminar e ela é maior do que o Berzela. Ela é uma cernelha bem frentuda, de cernelha, ela é maior do que ele. E agora com essa concentração de sangue, eu acredito que vai ficar muito bacana. Galera, o vídeo de hoje é esse, não vou estender muito não. Desejo a vocês aí um ótimo final de semana e fiquem todos com Deus. Um forte abraço e ó... Tamo junto! Então, galera, se gostaram do vídeo, já vai chegando de golpe no like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações para receber todos os vídeos. Ah, e se puder também, compartilha. Até o próximo vídeo e ó... Tamo junto!